Olhem só essa história. A funcionária de uma fazenda fica grávida do patrão. Um dos maiores produtores de soja do Brasil. Ele é casado e não assume a criança. Detalhe, né Carol? Anos depois, um exame de DNA comprova a paternidade. Então agora, não tem mais dúvida. Só que a filha ganha uma espécie de indenização, mas ainda assim se sente enganada pelo pai. E agora, Edu, veja bem. Ela luta para receber uma parte do patrimônio dele, que é avaliado em mais de 4 bilhões de reais. Plantações a perder de vista. Fazendas gigantescas. Um patrimônio bilionário, construído há mais de seis décadas e que virou alvo de uma disputa. De um lado, está o dono dessas terras. Do outro, a filha que ele teve em uma relação fora do casamento. Por questões de segurança, ela prefere não mostrar o rosto. Jéssica afirma que foi enganada pelo próprio pai. Sempre fui passada para trás, desde o meu nascimento. Sempre aceitei tudo da forma que ele determinou. O pai dela é Ernest Mila, considerado um dos maiores empresários do agronegócio no Brasil. Produtor de milho e de soja. Segundo o site Sucesso no Campo, Ernest Mila foi o campeão de produtividade de soja do Nordeste na safra passada, com a marca de 102 sacas por hectare. A fazenda da família, no Piauí, tem pista particular de pouso com 1.200 metros de comprimento. É quase o tamanho da pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Meu sentimento é de revolta. Hoje eu sou revoltada pela situação, sabe? Por hoje eu entender que ele me passou a perna, hoje eu entender que ele nunca quis ter meu contato comigo. A mãe de Jéssica era funcionária de Ernest. Ficou grávida dele quando trabalhava na fazenda do empresário em Guarapuava, interior do Paraná. Jéssica conta que a mãe recebeu dinheiro de Ernest para fazer o aborto. Mas ela se negou e fugiu para o Mato Grosso do Sul. Quando ela me teve, ela ligou para ele, para o Ernest Mila, e avisou que eu tinha nascido, que era para ele vir registrar. Ele falou como? Sendo que ele deu um dinheiro para ela abortar, não era para me ter, né? Aí ela falou que não, que não tinha feito e que era para ele registrar. Não foi o que aconteceu. A criança acabou registrada em nome de outra pessoa, Jacob Marques Sobrinho, funcionário da fazenda de Ernest Mila. O senhor Ernest enviou essa pessoa aqui para registrar. Ela precisa ter um pai para ele poder ajudar. E ele, no momento, quando tem a família dele lá, ele não vai registrar ela. Aí ela falou, como assim? A mãe enviou, ela falou, não, enviou. Você tem que aceitar. A minha mãe pegou, registrou o nome desse funcionário do meu pai, essa pessoa enviada por ele. E nisso a minha mãe recebeu um valor de uns 10 mil reais de hoje. Em Campo Grande, cidade onde nasceu, a filha de Ernest Mila crescia sem a presença do pai, numa infância cheia de privações. Muita privação e muita pobreza, né? Foi que assim, a gente às vezes não tinha nem o que comer. A gente tinha às vezes um arroz e um feijão. Eu queria as coisas, ela não tinha condições. Entendeu? Então foi assim. Jéssica conta que anos mais tarde, com a ajuda de um advogado, a mãe conseguiu um acordo com Ernest Mila. Ganhou uma casa e passou a receber três salários mínimos por mês. Mas, segundo ela, o pai sempre se manteve distante. Eu nunca fui presente, nunca falei, nem pelo telefone, nunca vi. Nunca veio me visitar, nem nada. Quando atingiu a maioridade, a filha procurou o pai e exigiu um teste de DNA. Ernest Mila concordou. E o resultado deu positivo. Eu tinha esperado. Eu falei, bom, agora é a hora dele fazer o que ele sempre falou, né? Ter esse contato comigo, me mostrar com o filho, me dar carinho, ter esse afeto, né? O pai, que eu sempre tive por ele, ele nunca teve por mim. Segundo Jéssica, depois da paternidade reconhecida, Ernest propôs que ela recebesse a doação de algumas terras. Mas com uma condição. Ela teria de vendê-las imediatamente a outros três filhos de Ernest. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, você vai ficar muito bem. Eu quero fazer essa doação porque eu já estou muito velho. Eu preciso sair um pouquinho, me desligar um pouco, né? Das plantações, eu preciso te vender essas terras. Porque assim, sem entender nada, eu falei, nossa, é muito dinheiro, vai mudar a minha vida, né? Eu não sabia nem que terra era, onde era, onde ficava, o que estava acontecendo. Eu só falei assim, tá, vou aceitar. Jéssica vendeu as terras aos irmãos no valor de 11 milhões de reais. Ela tinha esperança de que isso a aproximaria do pai, algo que nunca aconteceu. Jéssica, não vem atrás de mim, vai ver sua vida, não quero meu contato com você. E se você vir atrás de mim, as coisas vão funcionar de uma forma diferente. Eu falei, calma, tá errado. Eu fui passada pra trás. Ele é um bilionário, mais de 4 milhões, eu estou falando em terras. Não estou falando em questão de casas, condomínios, apartamentos, investimentos e aplicações e em bolsa de valores que ele também, os filhos dele aplicam. Para o advogado de Jéssica, ela foi vítima de uma armação. Ninguém, em sã consciência, faria uma venda num valor irrisório. Ninguém recebe uma verdadeira fortuna em terras e vende por quirela. De fato, é muita coisa. Só que comparado ao patrimônio do pai, ao que aconteceu, às circunstâncias com que foram feitas, no mínimo, hombridade não se teve ali naquele ato. Foi uma grande jogada pra tirar essa filha do convívio e não importunar a família. Meu filho sabe quem ele é pela TV. Eu mostro esse seu avô. Mas ele fala, mãe, por que você não vai lá na casa dele? Por que você não tem contato com ele? Meu filho tem 6 anos. Depois de analisar o caso por quase um ano, a intenção dos advogados da filha de Ernest Miller é entrar com duas ações na justiça. Uma pedindo a anulação da venda das terras e outra pelo abandono afetivo. O abandono afetivo é aquela circunstância onde há a relação sanguínea, onde tem o pai, tem o filho, tem as filhas, e ele não está presente na vida daquela criança. O que vai acontecer? Vai tentar reparar financeiramente aquela criança que cresceu sem o pai e pedagogicamente o pai ausente, que não cumpriu com aquelas obrigações de afeto, de carinho, de ternura, de criação, de amor. O advogado de Jéssica afirma que tentou um acordo extrajudicial com Ernest Miller, mas sem sucesso. Tentamos contato direto com o pai, não nos atendeu, mandamos para o filho, não respondeu, até que veio o procurador, entrou em contato conosco, nós encaminhamos a ele, demos o prazo legal, infelizmente não nos procurou mais, não demonstrou nenhum tipo de atenção, de vontade. Por telefone conversamos com Peter Spies Jr., procurador que responde pela família de Ernest Miller. O Sr. Ernest Miller fez duas cirurgias recentes, bem grandes, está bem debilitado e, por ordem médica, ele está afastado agora, periculito e por causa da pandemia também, sabe? Então está bem debilitado. Por orientação médica, por enquanto, não vai poder fazer entrevistas aí, sabe? Entendi. E nem se fosse uma entrevista de forma virtual, né? É, por enquanto, por orientação médica, nada, sabe? E o senhor, como procurador dele, também não poderia se manifestar? Não, esse assunto é particular, eu não, eu trato, sim, dos assuntos da família, assim, os negócios comerciais, sabe? Com essa parte particular, sim, a gente não tem autorização para falar daí. O procurador diz estar ciente de que a filha de Ernest pretende entrar com ações na justiça contra o pai. Cada um sabe o que faz, está no direito, então cada um pode fazer. Nessa parte, eu não posso nem opinar, sabe? Jéssica já não alimenta mais a esperança de ter o amor do pai que ela sempre desejou. Enquanto aguarda o desenrolar do caso, ela convive com os sentimentos de revolta e injustiça. Nem se compara o valor que eu tenho de direito, né? Nem se compara o valor real que eu deveria receber nas minhas terras, porque eu fui passada para trás, né? Então, eu quero que a justiça seja feita e hoje em dia eu entendo que o meu direito não é esse, o meu direito vai bem além disso. Eu só quero o que é meu de direito, né?